Gente, é o seguinte, no período, como a gente está no período turbulento atualmente, e é muita incerteza no Brasil, aí eu estou trazendo algumas pessoas para falar sobre alguns projetos e algumas ações que foram feitas, aí esta feira eu trouxe uma pessoa do sobrevincialismo, que a sobrevincialismo é uma questão de sobreviver, a gente vai precisar, porque a gente não sabe se vai acontecer no Brasil, vai ter miséria ou não, então, questão de estoque, a sobrevincialismo também tem muita questão da segurança também, do Gremem, do Homem Cinza, e aí também vou trazer alguém, estou no madismo digital, para a gente falar, que eu acho que as duas possibilidades que a gente tem, ou é sair ou ficar, aí tem o Fó agora, que tem uma proposta que é meio termo agora, né Fó, começa aí. Não, não é meio termo, é superior. Pode chamar de, esse negócio aí, de nomadismo digital é viadagem, o negócio aqui é nomadismo analógico, tá, sem esse negócio de digital aí, digital é besteira. Tá certo. Enfim, aí eu estou trazendo algumas propostas para a gente discutir a respeito disso, porque a única opção é você sair ou ficar na fronteira, né, ou ficar na fronteira, que é a opção do Fó agora, que impõe até do fronteirismo, né, e a gente está com o projeto de casa entre Uruguai e Argentina. Pode começar. Primeiramente, pessoal, o que é a ideia do fronteirismo? Deixa eu explicar para vocês de uma forma rápida. A ideia do fronteirismo, ela consiste em simplesmente tu pegar e, digamos assim, somar vantagens e mitigar desvantagens. Ah, mas Fó, isso daí parece qualquer coisa na vida. Exato. Então, o fronteirismo, ao meu ver, é tão natural quanto respirar, quanto comer, quanto pegar e tomar um bom vinho no final da tarde para dar uma relaxada. O que acontece? O fronteirismo, a ideia é o seguinte, tu mora dentro de uma jurisdição hoje. Por exemplo, você mora em São Paulo, Brasil, né, na cidade da Grande São Paulo. Então, existem regras, como, por exemplo, o fechamento lá das coisas pelo ditadória, tem todo esse tipo de esquema que aconteceu. Perto de onde tu mora, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma cidade, Itacacetuba, sei lá, inventei um nome aqui. Imagina que é uma cidade pequena em São Paulo que não teve fechamento. Se tu pegar e for nessa cidade, que é simplesmente uma diferença de jurisdição municipal, tu tem uma série de vantagens que tu não teria em São Paulo e tu poderia aproveitar disso. Por exemplo, você pode fazer compras no mercado e não precisa ficar se preocupado de máscara, qual que é o horário que tu vai, tu pode ir a pé, tu pode ir com a tua esposa com a mão dada, porque eles não estão regulando isso daqui. Só dê um exemplo, tá? Tu pode pegar e expandir isso para estados. Por exemplo, é muito comum pessoas que moram em São Paulo pegarem carros de Minas Gerais. Ah, por que for? Simples, porque os carros de Minas Gerais têm o IPVA mais barato. Então, eles compram os carros ali em Minas Gerais, emplacam lá, então pagam mais barato. Então, o que acontece? Eles usaram de uma vantagem comparativa entre duas jurisdições, casos estaduais, para poder pagar menos, para aguentar vantagem. Pô, eu gosto de morar em São Paulo, por quê? Sei lá, é maluco, mas beleza, gosta assim. O cara tá falando ali no fundo. Se muta aí, por favor, pinguim. Daí, o cara pega e faz o quê? Deixa eu, eu mesmo, entendeu? Já. O cara pode fazer o quê? Ele pode pegar, aproveitar as vantagens de morar em São Paulo, se tem alguma, beleza. E, eu tô zoando porque eu não gostei de São Paulo quando eu fui. E utilizar também as vantagens de ser como se ele morasse em Minas Gerais. Ele pode fazer isso. O pessoal diz, oh, isso é nomadismo digital. Não, isso não é nomadismo digital. Isso daí é ser inteligente. Vamos colocar assim. Nomadismo digital, tu vai fazer todo um esquema para tu pegar e operar em várias jurisdições at the same time. Tu vai estar em todas e em nenhuma ao mesmo tempo direito. O ponto que eu digo para a galera é o seguinte. O fronteirismo é tu pegar e aproveitar disso daí, dessas diferentes jurisdições, de forma física. De forma física. Por isso que eu digo que é o nomadismo analógico. Só que não é nomádico. Sedentarismo é melhor nesse caso mesmo. Ficar parado no mesmo lugar. Tu vai pegar e procurar uma diferença entre países e regiões dentro de uma nação no qual tu possa pegar e fazer isso. Por exemplo, eu já tinha pensado na possibilidade de fazer essa questão toda em Santa Catarina tendo o carro do Rio Grande do Sul, que daí tu pega e paga menos imposto, morando perto da Argentina, próximo do Paraguai e dá para dar um tirão para o Uruguai se tu precisa. Só que o problema que eu comecei a notar é a região de serra, problema com abastecimento, certas dores de cabeça. Eu tinha pensado em São Miguel do Oeste, fora que eu não conhecia muita gente e eu particularmente tenho propriedades aqui em Uruguaiana. O que acontece? Eu comecei a analisar o Uruguai, comecei a analisar a Argentina, comecei a analisar o Uruguaiano em específico e assim foi. Não trata sobre isso agora. O ponto eu quero dizer qual que é. A ideia geral do fronteirismo, como eu disse, é o acúmulo de vantagens na diferenciação jurisdicional entre diversos territórios. Importa sim o território, não importa a burocracia, importa só que há diferença. Não importa no quê e simplesmente se tu tiver três países fudidos, só que esses países têm alguma diferença e também a diferença na taxa pelo qual eles se fodem de alguma coisa, tu já está numa vantagem. Porque tu pode escolher onde é que tu vai estar tendo a dor de cabeça. Então é melhor tu estar na fronteira de um país do que isolado no meio do país. Se tu vai ficar em banânia, fique na casca, não fique no meio da banânia, entendeu? Porque é ali que tu tem a maior vantagem comparativa, porque tu pode pegar as vantagens da Argentina sem ser um argentino. Tu pode pegar as vantagens da Uruguaia sem ser um uruguaio. Tu pode pegar as vantagens brasileiras sem ser um brasileiro todo o tempo. Tu pode ficar nesse país se quiser. Então tu começa a analisar. Daí vamos rapidamente para vantagens da Argentina. A Argentina, dado a proximidade aqui, é um dos países com menor custo de vida da América Latina. Menor custo de vida de maneira geral. Alimento barato, produto de limpeza barato, combustível barato, bebida barata, cigarro barato. Se isso é uma conta, faz parte do financeiro, cigarro barato. Então também tem diversos produtos, matérias-primas do setor primário barato. Essas coisas. O que é caro na Argentina? O que não vale a pena? O que não vale a pena é eletrônico, chocolate. Uma vez falei, chocolate, eletrônico. Falei assim, o pessoal pensou que chocolate eletrônico era alguma coisa. Eu não sei como, mas beleza. Era tipo um vape de chocolate, sei lá. Mas chocolates, eletrônicos, coisas industrializadas demais. Eles não têm ali na indústria nacional. Veículos até valem a pena na Argentina, dependendo do que tu faz, veículo usado. Então tudo isso daí vale a pena. Por quê? Porque eles têm um imposto sobre consumo baixo. Por isso que vale a pena. O imposto de importação deles é um pouquinho alto, mas não tanto quanto no Brasil. Então isso daí começa a diferenciar os negócios. Fora que na Argentina tu tem uma nota fiscal que eles chamam nota fiscal B, dentro das zonas francas, no qual tu pode pedir até isenção do... Eu acho que é VBA, que é o equivalente ao ICMS deles. Que se tu pede sem isenção, tu ganha quase 20% de desconto. Tem certas coisas que eles fazem também por província, que as províncias têm um esquema que se tu é residente daquela província, um cara que mora na Argentina, que eu estava falando, um brasileiro que mora lá, está dizendo que tu consegue ainda mais desconto. Tu consegue até 30% de desconto nas coisas. Qual que é o problema da Argentina? Onde que a Argentina é intancável? Argentina é intancável se tu trabalha lá. Argentina é intancável se tu recebe da Argentina e tu recebe em peso. Por quê? Porque no momento que tu recebe no dia 30 do mês, que lá não é dia 5 ou dia 30 que eles recebem, eles recebem no final do mês, quando tu vai comprar, os preços começam a ajustar rápido. O preço vira todo no final do mês. Então, se vocês viram como querem perder a inflação e saneia, assim que funciona. E daí tu começa a ter qual problema? Todos os produtos que eles têm um prazo meio cumprido para poder serem, digamos assim, a matéria-prima é comprada e ele é entregue, todos esses produtos têm flutuação e cria desabastecimento. Então, tu vai comprar queijo na Argentina, o queijo é super barato, só que qual que é o problema? As marcas variam. Um mês tem aquela marca, outro mês não tem. Por quê? Porque quando o mercado vai comprar, deu essa atualização do preço e o preço disparou. Agora, o concorrente, como ele começou um pouquinho depois, um pouquinho antes, o preço dele que antes era mais caro, agora está barato. Então, eles começam a comprar e vai se atualizando. Então, tu tem, digamos assim, é quase como São Paulo com placa é produto na Argentina. Está sempre em rodízio. Ah, eu gosto do queijo tal. Não, tu não tem que gostar do queijo tal. Tu tem que ter três top marcas e são essas três top marcas que vão estar sempre em rotação. Ah, num mês tu vai conseguir comprar uma, no outro mês tu vai conseguir comprar outra, no outro mês você quiser comprar mais barato essas coisas. Então, tu vai comprando delas. Essa é a vantagem da Argentina. A vantagem da Argentina é morar na Argentina se tu quer viver baratíssimo. Só que a desvantagem enorme é receber como um argentino. A desvantagem é o peso. O ruim da Argentina é isso. Ela é barata, mas o peso é muito caro. Vamos para o Uruguai. Uruguai. O custo de vida uruguaio é equiparável a algum país europeu, tipo a Espanha. É mais caro que a Argentina, bem mais. E é mais caro que o Bostil. É mais caro que o Brasil. Qual que é a vantagem de morar no Uruguai? Quem estava aí na Guilda Veracruz, que eu estava pegando e conduzindo, eu estava comparando o preço do armamento no Uruguai com o Brasil. Uma TH9 da Taurus, que aqui no Brasil é 6.200 reais. No Uruguai tu pega por 735 dólares, que dá 4 pau. Então, tu paga 2 terços do valor das armas. Tu sabia que o Uruguai é o sétimo país mais armado do mundo? Sim, é o país mais armado da América Latina. É o roteiro de um vídeo que eu vou soltar. Daí o que acontece que é importante? E eu vou te pedir que tu mande esse vídeo que eu vou passar no meu canal. A questão toda que é importante, o Uruguai permite para residentes, que são, se eu não me engano, residentes permanentes. Eu acho que para residentes temporários, eles deixam, mas tem uma regra especial. Que é tu fazer o sistema integrado deles, que se eu não me engano, se chama THETA. T-H-E-T-A. O meu nome é engraçado, fosse. Todo homem que é THETA no Uruguai, daí o que acontece? É um sistema unificado, porque aqui no Brasil, para quem não sabe, tem o Signima, que é o sistema do exército, que é para o CAQ, caçador, atirador, colecionador, ou colecionador, atirador e caçador. Não lembro qual é o que vem primeiro. E tem o SINARM, que é o sistema da PF, que é para o teu porte. No Uruguai, eles chegaram a uma brilhante conclusão que o bostileiro não chegou. Eles chegaram a conclusão que uma arma é uma arma. E talvez o cara que queira se defender, queira caçar com a arma. Porque uma espingarda mata um javali, mas um javali que é o pet do satanás, que é o cachorrinho do capeta, é um bicho que tem uma massa corporal similar ao ser humano. Se aquela bosta mata um javali, vai matar um ser humano. Se o rifle mata um veado campeiro, um cervo, também mata um ser humano. Um riflezinho 22, tu pode pegar e utilizar para querer caçar. Tu pode pegar e utilizar ele também para se defender. Tu vai dar 15 tiros no cara, o cara provavelmente vai conseguir invadir a tua casa e vai morrer de sangramento interno. Beleza. Não dizendo que 22 não mata, mas é meio complicado. Tem que ser muito preciso, porque se tu sair acertando o braço, o pulmão, o intestino, essas coisas, tu não vai fazer muito estrago no cara. O manual milímetro faz massa. Só que tu pode caçar lebre, pode caçar perdiz, pode caçar mulitinha, que é o tatu. Tu pode, sei lá, na cara de pau tentar dar headshot em Ema, em Avestruz, que aqui também tem. Pode dar um negocinho, caçar ratão do banhado, tu faz com 22 também, faz todo esse esquema. Capincho tu não consegue caçar. Capincho é capivara. Tem que usar 357 Magno, alguma coisa desse gênero. Mas qual que é o negócio deles? Armas são armas, armas vão ser usadas tanto para defesa, quanto para caça, quanto para tiro esportivo, quanto para coleção, quanto para pegar e mostrar para os amigos, quanto para levar no carro, quanto para o pessoal deixar no serviço, deixar em casa, deixar no carro, andar com ele como porte, andar pela propriedade rural dele em porte ostensivo, tudo isso. Então, pessoal, não faça a distinção que a gente tem no Brasil, que tu tem que ter arma em dois sistemas, mas os dois sistemas têm regras separadas e tu tem que ter uma guia num sistema e fazer um troço no outro e para transmitir de um sistema para o outro tem que pagar. Não. Tu quer fazer o porte, faz o porte. Tu pode até carregar, se eu não me engano, duas armas ao mesmo tempo no porte. Aqui no Brasil é proibido. E outra, quando tu tem o porte, o porte aqui no Brasil, o porte é da arma. Tu seleciona aquela arma para você, CPF específico, portar. Quando tu tem o porte no Uruguai, o porte é da pessoa. Então, tu pode pegar qualquer arma do teu arsenal e portar. Tu também tem uma mecânica de... Fala. Mas é a questão do estrangeiro. Um brasileiro pode ter arma no Uruguai? Se for residente, sim. É o quê? Não entendi. Residente. Tu não precisa ser cidadão uruguaio. Tu só precisa ser residente. Agora, eu não lembro se é permanente ou temporário. Mas se tu for residente, vamos colocar permanente que é o mais certo. Se tu for residente, tu tem endereço fixo? Tem. A casa que tu tem, tipo, tu habita ela, tá lá, não sei o quê? Sim. Tu tá dentro das especificações? Tá. Tu não tá... Tipo, tu vai usar arma pra quê? Ah, pras coisas legais que estão na lei. Foda-se. Mu. É. Pode ter arma. Pode chegar lá, compra arma, né? Não tem problema nenhum. Tu também pode pegar e fazer uma mecânica até que eles têm que... A arma tem tipo uma identidade. E tu pode pegar e emprestar a arma pra alguém. Tu declara que aquela pessoa tá responsável. Tu vai lá, faz o negócio e a pessoa tá, tipo, fulaninho, você quer caçar assim? Toma aqui a minha espingada. Vamos lá na polícia. A gente faz um registro que eu tô te emprestando a arma desse a esse tempo. Tu vai com a arma, a gente vai lá, caça o javali, tu me devolve. Aqui no Brasil é terminantemente proibido tu pegar e emprestar a tua arma pra outra pessoa caçar. Se tu vai fazer isso, é uma burocracia do caralho e normalmente não aprova, entendeu? Então, é mais fácil transferir pro acervo do cara e depois pegar de volta e isso é um saco. Então, assim, ó. Armamento no Uruguai é muito mais fácil do que o Brasil. Tu pode pegar e ter armas com 18 anos. A única diferença é que lá no Uruguai eles são meio chatos com rifles de alta capacidade, tá? Mas, dito isso, qual que também é a outra vantagem do Uruguai comparado ao Brasil, Paraguai e Argentina? Eu já vou entrar no Paraguai. Lei de terras, Uruguai é uma delícia. Por quê? Porque eles têm uma estabilidade jurídica do caralho. Ah, tem invasão de terra lá? Até tem. Até tem. Bandido tem pra todo canto, não existe nada. Mas o que acontece nesse país? A estabilidade jurídica deles é a maior da América Latina. Eles não têm tanta fodeção com questão de lei, não ficam estorvando com isso daí. Tu pode pegar e utilizar de arbitragem, eles não encasquetam com isso. Se eles encasquetassem com a arbitragem, eles, como são Porto Livre, iam perder muito o negócio. Então, o Uruguai, ele se obriga a ser um país aberto pra justiça privada, aberto pra armamento, porque se eles pegarem e fizerem como o Pepe Mujica, presidente petista, basicamente, que ficou 12 anos, tentou regular o armamento. Ele pegou e fez isso aí por um tempinho, porque o que aconteceu, levou na bunda. Por quê? Porque ele simplesmente chegou assim, tipo, kkkkk, vou regular a arma. Os javalis começaram a se reproduzir como um louco, porque é esporte nacional do Uruguai caçar javali. Os javalis começaram a se reproduzir como um louco, começaram a tomar o campo e como a economia deles é com base em agronegócio, eles falaram, fodeu o clãzinho, vamos ter que liberar as armas. Foi liberado, foi até mais facilitado pro pessoal poder caçar com mais tranquilidade. Lá javali é considerado uma praga, né, se tu vê pode matar, mas cervo, qualquer coisa da fauna nativa, tu tem que ter um selinho, um lacre que tu enchi, tu mata o bicho, antes de tu abrir o bicho, tu abre um, sabe o garrão que tem, tipo o cachorro tem um garrãozinho, tu abre com a faca, passa o selo ali, tranca ele, e daí quando tu for, tu apresenta o selo lá pra polícia, simplesmente dizendo, ó, matei um cervo, é isso aqui, é isso aqui. E os cervos, tu tem que pagar por esse lacre, e os cervos que eles chamam de cervos com aspa assassina, alguma coisa assim, que é qual? É aqueles que eles têm as guampa pra frente e com ponta e coisa do gênero, né, se tu demonstrar que o cervo tinha isso daí, eles te reembolsam o cervo. Por quê? Porque esse cervo dá uma chifrada no outro, dá pelo lado essas coisas, o bicho pega uma infecção, se fode essas coisas. Então esses cervos, é de grátis matar. Tá, então caça no Uruguai é belo e moral, armamento no Uruguai é foda pra caralho, ter terra no Uruguai é top pra caralho, o problema é que é um pouco caro, e qual que é a pegadinha no Uruguai? Custo de vida alto, tá? É um custo de vida europeu pra um país que é subdesenvolvido, tá? É tipo um Rio Grande do Sul com um terço da população, em tamanho essas coisas, Rio Grande do Sul com um terço da população e sem muita serra. Paraguai, problema do Paraguai, grilagem de terra, estabilidade jurídica baixa, as armas também são fáceis, beleza, mas tu vai morar lá, né, tu precisa de terras, e tem uma certa xenofobia com o brasileiro pelo pau que o Império Brasileiro deu lá, que basicamente exterminou a população masculina no Paraguai, né? Então os Paraguai são meio desconfiados e como os Uruguai já fizeram parte do Brasil, tem um monte de coisa que já é ponto morto ali, os Uruguai, de maneira geral, são extremamente abertos e amigáveis, de maneira geral, a brasileiros e argentinos, tá? De maneira geral. Então, o que acontece, é um povo hospitaleiro, é um povo gaúcho, ainda por cima, então se vocês morarem, por exemplo, em Uruguaiana por um tempo, pegarem certos hábitos aqui de Uruguaiana, como tomar chimarrão, saber qual que é a vestimenta gaúcha, irem no CTG, os gaúchos são extremamente abertos para a pessoa que quer aprender a cultura gaúcha, saber algumas técnicas de churrasco, entender a diferença do churrasco gaúcho, que é do Rio Grande do Sul, a parrijada, os assados uruguaios, essas coisas, vocês vão pegar e ter uma apreciação muito grande pela cultura uruguaia, que gaúcho não é tudo mesmo, tá? Dito eu aqui que sou gaúcho, isso é a diferença da galera. Então é isso. Paraguai também tem gaúchos, né? Argentina também tem gaúchos. Então eu vejo que a fronteira no final é coisa de gaúcho, tá? Para ficar bem simples. O que também é importante para se falar? Quando eu falo de fronteira e quando eu falo para vocês virem para a fronteira, eu não estou dizendo para vocês saírem desembolsando um monte de dinheiro no Uruguai para fazer essas coisas. Não, estou falando para vocês pegarem e não gastarem quase nada. Vocês só vão gastar com o transporte que quer vir para cá. Venham morar para Uruguaiana. Vocês podem comprar coisa na Argentina e atravessar a ponte. Não é difícil entrar na Argentina. Vocês precisam de identidade e fazer um seguro no carro, que é o seguro carta verde, custa R$ 400 por ano. Eu indico para vocês negócios. Se vocês querem que eu faça o serviço de despachante, eu dou um jeito para vocês. Vocês podem fazer um seguro no carro, seguro contra terceiros para países estrangeiros e Mercosul. Não é difícil entrar, demora um tempinho. Não é dor de cabeça. Para sair, você só tem que tomar um pouquinho de cuidado com a receita. Tem uma certa lista que eu posso passar para vocês de produtos permitidos de transitar. Mas, no geral, Uruguaiana é barato porque você, em vez de gastar R$ 500 no mercado, compra as mesmas coisas na Argentina por R$ 300. Resumidão. Aluguel aqui não é tão caro. Tem que pegar e saber procurar. Tem uns caras que cobram o olho da cara, porque tem uns apartamentos novos agora, que são bem moderninhos. E tem apartamento antigo que o valor é mais barato, mais em conta. Uruguaiana tem também uma outra característica. A gente tem os free shops, que são os Dutch Frees, que são lojas especiais em Zona Franca, no qual eles não cobram tanto imposto sobre serviço importado. Qual é o problema do free shop? Eles têm um problema. Qual que é? Normalmente, o pessoal gosta de cobrar um pouquinho caro neles. Eles pegam e veem que eles têm uma certa vantagem, não sei o quê. E a competição de abrir free shops aqui no Brasil é meio complicada, porque você tem que pegar e ter uma garantia patrimonial em um gravame de alguma coisa em torno de 2 milhões de reais. Eu adoraria muito poder abrir um free shop. Eu abriria um chamado caverna, que é só para o cara ir lá, queimar a cota dele de 300 dólares, e daí ele vai no outro free shop e faz a mulher comprar as bebidas para ele. É tipo stonks, clã, stonks. Mas o negócio é qualquer. Como daí tem pouco free shop, tem que ser feito no centro, e a parte mais cara, normalmente o pessoal compra um imóvel que está mais ou menos nesse preço e coloca o imóvel como garantia do inventário do free shop, que a Receita Federal controla tudo lá dentro. Normalmente, são poucas pessoas, poucas iniciativas que conseguem fazer isso. Uruguaiana tem uma capacidade enorme para sobrevivencialismo, muito campo, muito rio. Uruguai não tem regras sobre a piracema, que é para pesca, porque pesca, querendo ou não, é uma forma muito barata de proteína. Vocês podem comprar peixes no Uruguai e, vocês tendo nota fiscal e um monte de coisa, vocês podem cruzar para cá com peixe. Porque o peixe é de rio, é o mesmo rio, então não tem regulação tão grande. É mais de boa. Tem campos baratos aqui no Brasil, tem campos mais seguros no Uruguai. A questão do Uruguai tem uma pegadinha, que eles podem ter uma crise energética daqui a um tempo. Então, se você vai fazer sobrevivencialismo off-grid, você vai estar em uma vantagem fodida comparativa. Você tem a vantagem do transporte de mercadorias, que é uma oportunidade de negócio. Tem muita gente que pega e transporta vinho. Eles pegam uma nota fiscal na doana, vão ali na Receita, do limite legal que eles têm por mês, compram vinho DV Catena, que é 50 pilas. Você vende esse vinho em Porto Alegre, você faz a viagem e vende por quase 200 pilas, se não me engano. O que acontece? Quando você vai fazer a conta, tira a gasolina argentina, que você pagou essas coisas, dá quase um salário mínimo. Então, você pode usar isso como um complemento de renda, se você quiser. Se você quiser se profissionalizar, você tem muito risco de cair na ilegalidade, então, por sua conta e risco. Nomadismo é completamente possível aqui, como você pode transitar de carro por todo canto. Eu conheço gente que passa aqui em Uruguaiana com aquelas vãs com painel solar em cima e todo o negócio. Os caras vivem na vã, vão para lá e para cá. Não tem problema. Só tem que tomar um pouco de cuidado com o animal de estimação. Eles têm que estar tudo vacinado, têm que estar tudo calibrado, esses negócios. Normalmente, não tem cobrança de vacina para você cruzar. Se você fizer aqueles testes que eles pegam um cotonete e enfiam até a sua alma pelo nariz, você passa. Só que aquele teste tem validade de três dias. Outra oportunidade que tem, na Argentina, por exemplo, você tem muito ágio de câmbio. Por exemplo, se você vai com dólar em papel, na Argentina, o dólar em papel, que aqui é 5,30, lá você vende por quase 6, 6,5, entendeu? O dólar em papel, porque é problemático para o argentino conseguir dólar em câmbio, ele tem um limite legal. Então, o dólar paralelo vale muito mais do que o câmbio oficial. E as vantagens comparativas são essas. O que eu mais sugiro para a galera que quer pegar e tentar fronteirismo é pesquisar um pouquinho sobre os países. Eu estou pensando até em lançar um curso sobre esses países, que eu vou fazer essa pesquisa e vou ir lançando, mas isso é para o futuro, ano que vem. Faz até serviço de despachante para a galera, se quiserem, mas isso é para o futuro, ano que vem. E o geral que eu digo é o seguinte, se vocês querem pegar e aprender sobre o fronteirismo é estudem um pouquinho, vejam que na fronteira, normalmente, o custo de vida comparado ao interior do Brasil é mais baixo, não que eu diga interior, interiorzão assim. E a vantagem é que qualquer alteração do Brasil não afeta a Argentina diretamente. Então, se, por exemplo, tiver um puta protesto de caminhoneiro, vamos imaginar essa cena. Então, o puta protege de caminhoneiro, agronegócio, resolve parar por um ano, porque eles ilegalmente podem fazer isso para deixar a terra dar um riozinho. E o preço aqui do alimento dispara. A gente já teve todos aqueles memes dos tomates, daí a gente vai fazer todos os memes de novo. E como disparou na pandemia, tá? E daí entra o Lula, o preço do combustível já sobe, só dele pegar e colocar, aquela faixa bateu no ombro, o troço lá já foi para 30 centavos a mais, já começou a ficar caro. Quem mora na fronteira, Argentina, o preço segue o mesmo, R$13,70 o litro da gasolina. R$13,70, tá? Vai comprar leite, leite já está batendo R$5,50 aqui no mercado, não sei quanto está o leite aí. Lá é R$13,40. Litro de leite é mais barato que o litro de gasolina lá na Argentina. Leite em pó também é barato, tem tantas coisas. Então, o que acontece? Tu tem uma certa questão que se aqui está uma coisa barata, ela encarece, muitas vezes a Argentina continua barato. Muitas vezes a Argentina é mais barato. Uma das coisas que não é tanto é isso aqui, ó. Chocolate. Chocolate é uma coisa que é mais barata no Brasil. Mas certos doces típicos da Argentina são mais baratos lá, só para dar o exemplo. Então, vocês podem pegar e fazer isso daí em qualquer canto. Vocês podem fazer isso daí desde o Chuí até o Oiapoque. Mas existem lugares que o fronteirismo é mais intenso, o contraste é mais claro e é mais próximo, a estrutura é melhor. Eu diria que a zona top é uruguaiana, São Borja, São Miguel do Oeste, tudo. Até Foz do Iguaçu, mas não Foz do Iguaçu especificamente. Passando para cima, Mando Novo, Dourados é um pouco complicado, mas pode fazer isso aí até o Mato Grosso sem problema, fazendo fronteira com o Paraguai. Não pesquisei Bolívia, não pesquisei Venezuela, essas coisas, mas eu não acho uma boa ideia de maneira geral. Então, o que eu diria para vocês? Se vocês estão curiosos com isso e simplesmente falasse, se for, sei lá, assiste o seu canal, sei que estou uma pessoa séria, não sei o que, apesar de fazer zoeira, eu sou uma pessoa séria no que falo, não defendo coisa por besteira, tanto que eu moro no Goiânia, eu falo de vocês em fronteirismo, eu penso no fronteirismo já faz três anos e daí eu falo agora com toda a segurança, digamos assim, da minha parte, porque eu não só pensei nisso por anos, eu pratico isso faz mais de um ano, eu nasci, fui criado aqui na cidade, então tem muita carga, digamos assim, que eu quando era novinho comecei pelo libertarianismo em escola austríaca a repensar nessa última data e eu digo para vocês, se o pessoal tem como remotizar renda, é um bom vendedor, fala também espanhol e é um bom vendedor, trabalha com comércio internacional, é uma pessoa que é um bom advogado, bom catador, essas coisas, sabe lidar com esses negócios, ou até remotizou muito bem a sua renda nessas áreas, se vocês conseguirem passar uma temporada aqui, sei lá, vou tirar as minhas férias, eu quero gastar muito, vou para o Uruguai não passar um mês, duas semanas, essas coisas, eu recomendo fortemente que vocês visitem e vocês façam essa visita e pensem bem, pô, gostei da minha visita, achei legal a cidade, os preços são realmente que o Flore falou, pá, eu fiquei aqui em um Airbnb, um hotel, ficou meio caro, uma beleza, eu já descobri aqui, resolvi visitar uns imóveis para ver enquanto estava aqui de férias, fingindo que eu vou morar, fiz coisa, fiz pesquisa de mercado, não sei o que, se vocês gostaram, venham, passe uma temporada, três meses, gostaram, renovam aluguel para mais seis, gostaram, peguem e fiquem indefinidamente, por quê? Porque se vocês conseguem fazer isso aí, vocês conseguem não só viver num lugar onde o custo de vida é mais barato, se vocês preservam a renda de vocês, tipo, ah, eu sou programador, preservei minha renda completamente, vocês estão lucrando, vocês estão diminuindo o custo de vida, mantiveram a qualidade e mantiveram a renda, né, sete-lhes páribos, a única coisa que resta é vocês estarem sobrando dinheiro, vocês podem sobrar esse dinheiro, fazer mais compras, visitar esses países mais, doar para o meu canal no YouTube, né, se inscrever, virar membro, mas podemos fazer esse tipo de coisa, e também existe a possibilidade de juntando vários libertários nessa região, tem o quê? A gente pode pegar e empreender junto, que é uma das coisas que eu quero fazer, eu estou numa guilda presencial de um amigo meu, o Jean, que até estava aqui, eu acho, está aqui, que essa questão toda de fazer essa questão, a gente está fazendo à distância, já está rendendo vários frutos, mas eu vejo que presencial aí que o bicho pega, é porque simplesmente o pessoal vai estar olhando o olho no olho, né, se o clãzinho começar a ter coisa, vai ter que se explicar na frente dos outros, não dá para fugir tão fácil, a gente sabe onde é que mora, estou brincando, mas se torna uma questão muito mais pessoal, onde a gente tem uma troca de informação muito maior do que simplesmente vir fazer uma reuniãozinha aqui, os caras podem ser vizinhos, colegas de quarto, o aluguel aqui não é tão caro, tem imóveis de três quartos, tranquilo, que dá para alugar de mil a dois mil reais, tranquilamente, vocês podem procurar nas imobiliárias, e no geral é isso, se vocês tiverem alguma curiosidade, eu convido vocês, que estão vendo esse vídeo aqui em específico, a se juntar ao telegram.me barra caravana underline forward, no qual simplesmente eu pego e organizo ali essas que eu chamo de matopil, que é a grande ideia do sobrevivência livre, do fronteirismo, é manipular vocês, eu vou colocar assim porque o pessoal brinca, ah, o furo é muito manipulador, fica convencendo o pessoal com fatos e argumentos, que merda, eu sou manipulador, a ideia de manipular vocês é o seguinte, isso aqui é uma cidade do interior, vocês que estão muito acostumados com cidade grande, talvez comecem a descomprimir os vícios da cidade grande, as coisas boas, vocês tragam os vícios, vocês, por favor, deixem na cidade grande, vocês começam a descomprimir os vícios e começam a ter uma vida mais calma, para o Goiano comércio, normalmente, tipo de serviço, as coisas abrem às nove, para às cinco, e o final de semana começa na sexta-feira ao meio-dia, porque o pessoal não fica até às cinco da tarde. Claro, tem serviços que o pessoal toca direto, tu marca a hora, fala, o pessoal faz uma agenda, mas o geralzinho é isso, e tem gente que ganha bem e só trabalha esse horário, a cidade funciona, é um ritmo diferente, hoje o amigo meu veio para cá, acostumado com Curitiba, veio num calorão, que era o verão, calores aqui são foda, vocês têm que ter um fogão a lenha e um ar-condicionado, é muito bom, para ter isso, e o cara ficou bravo, por quê? Porque o cara está acostumado com o mercado 24 horas, com o serviço que o cara pega, acorda às sete da manhã, fica até às sete da noite, alguns caras pegam, sei lá, tem a cultura de São Paulo, que é trabalhar, feito um camelo, que o cara vive, não trabalha, essas coisas, não, aqui o uruguaianense gosta de viver, o cara gosta de viver, ele sai de manhã, tipo, vamos lá para Libres, vamos, Libres é a cidade argentina do lado, que é a cidade mais próxima, o cara sai oito da manhã, fica ali, vai tomando mate, cruza a doana, cruza a fronteira, faz a imigraçãozinha, espera um pouquinho numa fila, entra, vai em quatro mercados, duas distribuidoras, uma loja de vinho, normalmente o cara quer sair, já tipo, pá, almoçar em Libres é barato, o cara já vai lá num restaurante que os caminhoneiros normalmente vão, daí o cara já sai forrado de comida, porta-mala com o carro já rebaixado, cruza para dentro, normalmente a Receita Federal nem quer ver o cara, o cara só faz assim, manda embora, passar, tu passa reto, eu particularmente até hoje nunca fui parado pela Receita, não faço nada que o pessoal, tipo, vai me parar, vão revistar meu carro inteiro, mas não vão levar nada meu, normalmente tu não tem problema, se o cara pega e vê, já aconteceu com o meu tio, eles estavam voltando, isso há tempos atrás, tu não pode voltar com fruta de lá, a não ser se for tipo, fruta em jarro, gelé, essas coisas, mas fruta, fruta como se tu comprasse em uma feira, não pode, pararam, queriam confiscar as frutas, pagaram 100 reais em fruta, para ter noção, veio com 4 caixas de fruta, sabe o que fizeram? Estavam em uma caravaninha, porque foi meu pai, meu tio, mais uns amigos, pararam lá em 12, sentaram, comeram todas as frutas, não aguentaram comer, começaram a dar para a galera, os argentinos que estavam na volta, começaram a dar fruta, para o pessoal que estava esperando na fila, fizeram esse troço todo, comeram toda a fruta, o que aconteceu? Voltaram, a Receita Federal não confiscou nada, minha família 1, estado 0, deixamos aí, todo dia um setião diferente contra o Brasil, veja aí, então o negócio que eu digo para vocês é isso, se vocês estão achando que o que eu estou falando é muito bom para ser verdade, bem, eu já digo para vocês, eu sou libertário faz anos, 10 anos, se vocês forem parar para ver, eu tenho uma câmara de arbitragem, de justiça privada, eu defendo morar na fronteira e moro na fronteira, então eu digo para vocês o seguinte, se a minha palavra serve como lastro, tudo que eu falo, eu faço, eu falo de justiça privada, eu faço justiça privada, eu falo de morar na fronteira, eu moro na fronteira, o que eu não estou falando no meu canal, sei lá, não estou gravando vídeo sobre ovencialismo, mas uma hora vai ter, eu estou falando para vocês, não morem em cidade grande, eu não moro em cidade grande, já morei, entendeu, então eu digo isso, se vocês estão trucando, não sei como é o truco paulista, mas eu peço 6 aí, que eu jogo 6 e falo, venha aqui ver, venha aqui ver, para quem vier ver, podem entrar em contato comigo, t.me barra clãzinho, e ver também o telegram do meu canal, t.me barra clãzinho news, vocês podem entrar em contato comigo ali, perguntar, ou até pelo outro que eu falei, t.me barra caravana, underline forward, que se vocês vierem para cá, a gente marca um tempo, e eu, 0800, de graça, tiro um tempinho para dar um tour para vocês, mostro onde é que é o lugar, não vou falar aqui o que eu faço, mas se eu for presencialmente, eu aponto para vocês, onde que eu compro, o que que eu faço, o que que eu não faço, como funciona, como não funciona, e assim vai, entendeu? Então, eu digo isso para vocês, sem titubear, sem medo de ser feliz, eu falo essa noção para vocês, então, qual que é a vantagem da fronteira? A vantagem da fronteira, por mais que o Brasil piore, você não abre mão das vantagens, tu dibra, como diria o Ronaldinho Gaúcho, tu dibra as desvantagens, e esse é o mais importante, ah, foi, mas olha, a gente vai ter a, vai ter a esquerda tomando o poder, em toda a América Latrina, o que que a gente faz? Bem, realmente, isso pode acontecer, só que tem uma vantagem, a gente já teve a esquerda no poder, em toda a América Latrina, antes de 2018, era assim, o que que acontece nesse caso? As vantagens ainda estão aí, fronteirismo, sempre esteve aí, ah, o peso argentino valia um dólar, dois reais, o fronteirismo funcionava, minha família sempre comprando lá, ah, agora, 50 pesos, um real, no câmbio paralelo, câmbio oficial 25, não tem problema nenhum, né, funciona igual, tamo aí, tamo comprando a Argentina, o que que é o fato? O fato é, que não importa onde é que cai as desvantagens, tu tem três coisas, tu vai escolher a vantagem, pra tu se ferrar, tu tem que se ferrar em três países diferentes, pra tu ter vantagem, tu tem que ter vantagem em um só, o fronteirismo é essa força, o problema de morar dentro do Brasil, tu pode fazer fronteirismo entre estados brasileiros, entre cidades, entre os estados, pode, só que quando o Bostil, Bosteja, Bosteia na sua vida, a merda vem pra todo lado, tu leva a pica de todo canto, aqui, Uruguai, Paraguai, não é caso quatro países, porque tu pode comprar eletrônico no Paraguai, indo de Uruguaiana, 360 quilômetros, tu vai em Encarnacion, perto de Pousadas, e quando tu for entrar, tu tem que avisar, tu vai pra Pousadas, não pra Libres, tu vai entrar na Argentina, tu pode fazer todo esse esqueminha aí, e resolver de uma forma bem rápida, tu não vai ter dor de cabeça, aqui é, no geral, super tranquilo, então, se tu tem também uma cultura de trabalho, tu trabalha feito um paulista, ou tu come feito um mineiro, tu vai estar bem, porque se tu trabalha pra caralho, se tu tem uma cultura de trabalho, trabalhar duro, cara, a fronteira, quem trabalha duro, cresce, quem pega, até servente, tem demanda, construção aqui, tem coisa, então, assim, vendedor, essas coisas, tu vier aqui, e, sei lá, minha esposa consegue um serviço top, já sustenta a casa, e eu preciso de algum serviço, sei lá, de alguma coisa, porque complementar a renda, tu pode pegar, virar vendedor, tem coisa, pode pegar e virar, servente, que não é problema, assistente de marceneiro, essas coisas, que eu digo, trabalho manual, talvez tu queira aprender isso, eu hoje, peguei, não sei se vai aparecer aqui, mas minhas mãos estão sujas, porque eu estava destruindo uma parede, para emendar um cano, que deu problema, fazendo isso hoje, em umas casas que eu administro, que é o do meu serviço, então, é isso, pessoal, o que eu tenho a dizer é isso, se vocês têm dúvidas, mandem aí, eu rodei várias coisas, existem vários bíblicos, bizus, digamos assim, mas esses bizus, eu acho que só vale a pena, se você vem aqui para a cidade, e como eu estou dizendo para vocês, que é uma solução, assim como a arbitragem, que é um outro serviço, que eu ofereço, em camaralibertaria.com.br, para quem estiver curioso, porque eu falei de serviço aí, eu digo para vocês, venham, usem, e vençam, eu estou aqui, estou me dando bem, e eu adoraria, que tivessem libertários, a rodo aqui, a rodo, eu ia fazer associação comercial, a gente ia ter a galera que é dedicada, porque para o pessoal vir, sei lá, de longe para cá, não é qualquer pessoa, então a gente já está fazendo o filtro top, a gente ia fazer o quê? A gente ia chamar uma galera dedicada, empenhada, focada, que pensa no futuro, e não só isso, vocês talvez não se conheçam, mas vocês me conhecem, e eu adoraria conhecer vocês, a gente junta essa galera toda, a gente monta uma associação comercial, e a gente toma o Uruguai na de Assalto, por quê? Porque libertário fazendo negócio junto, não tem que pagar tanto sócio, a gente vai pegar, planejar bem, vamos fazer muito escambo, vamos fazer muita coisa, vamos pegar e utilizar da teoria das bandeiras, vamos fazer tudo o que for necessário, usar de criptomoedas, essas coisas, e enquanto a cidade aqui, que é um pouco atrasada, que é uma desvantagem, em certo grau, é um prato cheio, é atrasado, é um veio de ouro, uma mina de ouro, esperando, implorando, para ser cavado, então, vamos vir aqui, vamos fazer um proof of work, nesse negócio, esse é o meu convite para vocês, e a gente já tem, o que precisa, para começar a institucionalizar, soluções 100% privadas, Bitcoin existe, a minha empresa, a Clá, Câmara Libertária de Acordes e Arbitragens, Câmara Libertária, já existe, a gente pode pegar e resolver, conflitos entre libertários, de uma forma 100% livre, e se a gente quiser pegar, e fazer estruturação de, sei lá, compra de imóveis aqui, essas coisas, a Sara, minha esposa, que é dona da APTA Empresarial, mesmo domínio, .com.br, tem até uma parceria, para abrir holdings, então, se vocês querem pegar, sei lá, vou investir aqui, no Bostil mesmo, comprar terra aqui, porque daí, eu vou fazer isso, não sei o que, vocês podem até pensar, no futuro de vocês, em questão, de direitos sucessórios, como pagar menos imposto, com aluguel, essas coisas, utilizando uma estrutura empresarial, então, a gente tem, tudo aqui, para vocês serem felizes, a gente tem tudo aqui, a gente tem coisa barata, tem vinho bom e barato, tem vinho que vendem, em São Paulo, por 400 pila, paulista, é tudo louco, a gente compra aqui, cara, eu comprei um litro de whisky, de mel, 23 reais, na Argentina, não estou dizendo, que vocês tem que ser pingusto, mas assim, eu aprecio, beber com moderação, de vez em quando, eu sirvo um copinho, final de semana, sento, relaxo, porque eu tenho umas dores de cabeça, passo o dia, escutando vídeo, fazendo os negócios, né, e é isso, outra coisa que eu adoro fazer, conserva, vamos ver, eu quero chamar isso aí, galera com a mentalidade top, pessoal com a mentalidade conservadora, né, sobrevivencialista, libertária, e normalmente, a gente é essas três coisas, não todas as três, muito bem, mas normalmente a gente é essas três coisas, talvez eu não sei tanto da teoria, mas eu sou uma pessoa que é conservadora, que sabe que tem uma garra para ser autossuficiente, também, então eu já sou um pouco sobrevivencialista, mas vamos tentar e conversar, tu me ensina um pouquinho sobre isso, eu te explico alguma coisa que eu sei, te ajudo com a questão, sei lá, ah, como que é no libertarianismo, como que a gente pode resolver esse problema, como a gente faz uma gestão de serviços que em vez de a nível sociedade, que é o que a gente tem hoje com o Estado, a gente faz a nível comunidade, que é mais simples de resolver, mais barato, mais eficiente, e talvez sirva o nosso propósito em criar um bastião, tanto para a gente, quanto para a nossa família, quanto para o nosso negócio, então o convite é esse, clã, deixo para vocês perguntarem agora, e digo para vocês, sem medo, se vocês vierem, como vocês gastaram para vir, ninguém vem flutuando, ninguém tem aquela arma do portal para simplesmente aparecer aqui do nada, eu dou o meu tempo, a gente marca, para nem que seja eu passar uma manhã ou uma tarde com vocês, ou um dia inteiro, dependendo, dependendo até, eu vou e faço compra em Libris com vocês, vocês vão dizer, ah, a gente vai fazer tal coisa, eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, de manhã a gente vai em Libris, de tarde a gente dá um tourzinho, eu vou com vocês, a gente só passa na minha casa, deixa as compras, eu vou correr no passo com vocês, fazendo turismo, não cobro nada, vou mais para vocês verem que eu estou falando sério, entendeu, então está aí o meu convite para vocês, e se vier todo mundo junto, a gente faz o tour junto, não tem o problema, tá, agora, se vocês quiserem eu por muito tempo, a gente negocia um cachezinho aqui, não tem problema nenhum, tá, mas o negócio é esse, vamos ver o que a gente pode fazer, tudo bem, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, vão em frente, me perguntem aí, estou à disposição de vocês nessa reunião aqui, nessa chamada. É, eu não entendi, tem canal no YouTube, tem um canal no YouTube, se chama FHUR, Fowler, e eu falo sobre isso lá também, tem um canal no YouTube, eu tenho Câmara Arbitral, estou lançando uma editora de livros agora, segredo, mas não tanto, e moro na fronteira, e vou talvez lançar curso sobre isso, apesar de eu, eu vou falar sobre isso no canal, mas o curso vai ser o quê? Como pegar e fazer residência uruguaia, vou pegar e lançar um cursinho, beleza, você achou legal, você achou interessante, quer me contratar, sei lá, como despachante, que é o que eu estou estudando agora para fazer, né, sim, então chega aí que eu faço despachante para arma, despachante para abrir empresa, despachante para fazer residência, despachante, sei lá, para qualquer coisa, te dá um jeito, sei lá, estou pensando em fazer até curso para ser representante para compra de imóveis, essas coisas, eu quero fazer tudo aqui, eu particularmente vou falar para vocês o meu sonho, vocês vão entender, eu quero manter negócios em Uruguaiana, morar em Salto no Uruguai, que é a 200 quilômetros aqui, ter uma fazenda lá, alguma coisa assim, morar no campo, ser um sobrevencialista, ligar o foda-se, como o Uruguai não tributa aluguel estrangeiro, por uma regra tributária lá ligada a território, eu posso puxar daí dinheiro do Brasil para cá sem problema, e fazer o quê? Para cá que eu digo Uruguai, eu não moro no Uruguai, moro em Uruguaiana, que é Brasil ainda, posso comprar na Argentina, me estocar de coisa na Argentina, plantar minhas próprias coisas, cuidar dos meus próprios negócios, eu quero ter essa vida, se o Clasinho resolve ficar em Uruguaiana, cara, eu venho visitar vocês, entendeu? Clasinho é como eu chamo meus inscritos, o pessoal que me assiste, o pessoal que segue minhas ideias, porque a minha ideia é o quê? Cara, é fazer uma mudança cultural radical nesse negócio, pegar aspectos da cultura gaúcha, sobrevincialismo, conservadorismo, libertarianismo, juntar tudo isso daí, e fazer o quê? Fazer uma ponta de lança, cravar nessa fronteira, e pegar e falar para a galera, parem de ficar se preocupando com política, e vamos fazer o nosso. As leis aqui que tem já servem, não precisam ser perfeitas, porque qual é o problema que a gente tem? A gente espera muito aqui no Brasil, as leis perfeitas, a gente espera muito ter abertura para empreender, parem com isso, vamos empreender, vamos fazer, a gente tem um rosto, a gente tem um rosto aqui, dêem ele a tapa, coloque a cara a tapa, porque é o seguinte, vocês podem crescer, vocês podem aprender, e se a gente ver aqui, a fronteira te faz mais forte, e pessoas fortes juntas, não vão temer nada, não vão temer Estado, não vão temer bandido, como aquele quadrinho do tio Patinhas, a gente vai treinar no saco de pancada, com a foto do fiscal, entendeu? Então eu digo para vocês isso, vocês estão convidados para vir, e esse é o negócio, tem um canal no YouTube também, FHUR, eu já pensei que vocês conheciam por isso, em dúvidas, eu acho que o Hermes pode pegar, deixar postado aí, tá bom? Mais alguma pergunta? Estou disponível. Pessoal, quem quiser fazer perguntas agora, está liberado, Pinguim, Alex, Pinguim, Alex, ele é, eu queria ouvir as perguntas do Alex, as perguntas do Alex são inteligentes, Alex? Fala aí, Serafim, qual que é a sua pergunta? Você mande de legislação educacional da Argentina e do Uruguai? Não tão profundamente, mas eu sei que na Argentina é permitido o homeschooling, no Uruguai é proibido, e no Brasil está no meio termo, mas no geral é isso. Só te corrigindo, não é permitido o homeschooling, na verdade, é permitido a educação alternativa, educação alternativa. Na Argentina? No Uruguai. Não, sim, tu pode, não é, não, o homeschooling é proibido no Uruguai, eu falei que ele é permitido na Argentina. Porque no Uruguai é justamente permitido a educação alternativa, no sentido que você tem que estar assinado em alguma escola, que nem que seja internacional, tem que estar dentro de uma escola. Sim, uma das coisas que eu estava pensando sobre isso é até fazer um meme, vamos chamar assim, que a gente faz tipo um Khan Academy, só que como eu chamo o pessoal dos meus inscritos de Closin, a gente faz a Khan Academy, junta a galera, ensina a libertar minhas para criança, consegue uma certificação e liga o fotos. Possibilidade, detalhe que sozinho eu para o meu filho não vou fazer, agora, nós para os nossos filhos, opa, aí mudou a bolachinha, né, mais dúvida, aí se torna interessante, daí ensina tudo o que o cara precisa saber, né, cria uma coisa assim, como que a gente institucionalmente resolve os problemas dentro da nossa comunidade, é isso que a gente vai ensinar para a gurizada, como pegar e administrar a empresa, como que funciona a legislação dos países que a gente mora, o básico assim, só para ela não pegar e fazer cagada, né, e ensinar para elas a nossa cultura, as nossas tradições, as nossas ideias, né, e fazer essa passada de tocha, entendeu? eu faço aí as outras perguntas. Não sei se você conhece, discide o Estudo Camélia, que já está ensinando hiperterranismo nas escolas, Estudo Camélia, depois você pesquisa. Quem mais tem alguém pergunta, Alex, tem pergunta? O que eu ia fazer? Oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Estão? Não, só fazer um comentário aqui, que eu moro a 190 km da fronteira com o Paraguai, eu moro perto de Dourados aí, que você citou, 60 km de Dourados. Tem que tomar cuidado com crime nessa região, isso é um pouco complicado. Não, mas para mim está tranquilo, por causa do meu trabalho está tranquilo. Ele é o contrabandista, está tranquilo também. Não, na verdade, eu só queria acrescentar que, por acaso, eu tenho dois cunhados que são casados com paraguaias. Então, a interação é grande, e eu acrescento assim que, pô, eu concordo 100% aí com tudo que você falou, pelo menos em relação à minha realidade, que é diferente da tua, né? Mas é ótimo, eu quero te encerrar um convite, se tu puder pegar e gravar, eu quero colocar no meu canal relatos de pessoas que moram na fronteira. Ah, legal. Eu quero fazer isso para o pessoal ter as anedotas, tá? Se tu puder fazer isso, eu te encerro um convite, eu quero pegar e lançar um vídeo sobre isso. Desculpa, interromper mais a serência, senão eu perco essa mão. Uma das minhas, das minhas concunhadas, inclusive, ela é uma paraguaia que veio para o Brasil para estudar, ela se formou aqui, ela dá aula na universidade lá, mas mora aqui. Então, ela sempre, ela sempre, ela mora com a gente aqui no Brasil, né? mas ela sempre está lá no Paraguai dando aulas. Então, na verdade, assim, resumindo, uma das coisas que eu queria te dizer é essa. Segunda coisa que eu queria te dizer, não sei se você sabe, mas você falou vantagens e desvantagens dos lugares, tal, e no Paraguai, você compra máquinas e veículos da Europa, dos Estados Unidos, da Coreia, com a isenção de imposto. Até 10 anos de uso, e é muito fácil, muito fácil. É fácil, sim. No Uruguai também tem essa, uma regra parecida, só que daí você tem que pagar o imposto de importação, mas é bem tranquilo entregarem lá. É semelhante, né? É semelhante, não é igual, mas bem parecido, é um pouquinho mais caro, só que eu fiz uma, eu conversei com um cara que basicamente o que tu poupa de transporte até o Paraguai, é o que tu paga de imposto no Uruguai. Essa minha concunhada, o pai dela tem uma BMW X5 comprada da Alemanha, novíssima, novíssima, novíssima. E segunda coisa que eu queria te perguntar, na verdade, se você acha que, se você já pensou a respeito de, se essa noção se aplica aos movimentos separatistas de estados que tem aqui dentro do Brasil, se você já contrabalanceou, se isso pode trazer vantagens em relação a isso. E a terceira coisa que eu queria te perguntar, você falou que o pessoal aí vive bem, eu queria saber se o pessoal aí também tem o costume da cesta depois do almoço, igual a gente aqui, que é só o que faltou você falar. Os argentinos têm, os argentinos têm, e os brasileiros normalmente não fazem, mas é comum, porque, como eu disse, a gente começa a trabalhar, normalmente, o trabalho é das nove até às cinco, só que o pessoal tem duas horas de almoço, é muito comum ter duas horas de almoço, para meio-dia e retoma às 14. Daí, o que acontece? Tem gente que fica com meia horinha o escritório fechado para organizar coisa, e tem gente que pega e normalmente tem um sofá, alguma coisa no escritório, o pessoal faz, deita um pouco no sofá depois de almoçar e dorme um pouquinho. Isso é comum. Na fronteira, é como eu digo, aqui a galera é calma. Então, é isso que eu digo, tem que tirar o vício da cidade grande, porque paulistano é tipo, vou comer, sabe? Vou dormir. Deu, dormi, sabe? É power nap. Não, aqui o pessoal, os argentinos são piores, os argentinos fecham meio-dia e abrem três, quatro horas. Os argentinos tiram duas horas de sono. Bolívia. Sagrado. Bolívia é o seguinte, eles pegam na loja, os argentinos tu pegam, chegou meio-dia, se o cara fechou, e eles fecham na tua cara, você ainda vê que tá brasileiro, ele fecha com prazer, cara. Porque eles sabem. A única coisa que funciona meio-dia adentro é restaurante, mas chegou quatro horas, eles fecham. Eles fecham, para um tempão, o argentino vai lá, a cesteia, volta sete horas para trabalhar no restaurante, já era, daí toca até de noite. Você sabe que na Bolívia, você pergunta, você fala, ah, qual que é o preço desse item aqui na loja? Aí o comerciante pergunta, você vai comprar ou não? Se você não for comprar, eu não vou nem falar o preço. Uhum. E você falou do Bolívia... Sabe o que tu responde? Eu não conheço a Bolívia. Não conheço. Ah, sim. Tá, então eu não estou usando a Bolívia como base. A única coisa que eu esqueci da Bolívia é que eles tomaram a refinaria brasileira, então... Não, não, é que... Isso que você falou, você até não citou a Bolívia e tal, eu só queria acrescentar que eu conheço, né? E o que vale a pena na Bolívia é Santa Cruz, que não está tão perto da fronteira. Santa Cruz de la Serra é uma das melhores cidades para negócio que eu conheço, apesar do governo de lá, que está lá há tantos anos e tal, não conseguiu tirar o dinamismo daquela cidade. Só que ela está longe, ela não está tão perto. Então, para a Bolívia, se eu posso compartilhar a minha experiência, eu acredito que não valeria a pena. Agora, Paraguai, ok. Então, na Bolívia, tu diz que seria bom, por exemplo, o cara só abrir uma, sei lá, uma filhãozinha ali para conseguir fazer negócio. Só isso, nada mais. É, talvez uma coisa, não ir com muita sede ao pote, entendeu? Você tem que ir com a perspectiva de escalar, mas você não pode chegar escalado. Lá é diferente. Não, o pessoal brinca que a melhor forma de ter uma pequena empresa no Uruguai é começar com uma grande empresa. Porque o Uruguai, o pessoal vai a toda, se embretar pela tributação e se lascar, entendeu? Porque é um pouco diferente que eles pegam. Não, mas eu... Muita gente vai com uma coisa, com uma escala muito grande, daí tem que pegar e começar a diminuir, mas depois flui, entendeu? Não, mas, de todo modo, eu queria agradecer muito pela oportunidade de interação, pelo teu tempo, e ficamos muito felizes pela participação. Muito obrigado. Tu fez uma outra pergunta que eu não te respondi, peraí, deixa eu anotar a cidade. Tu me perguntou sobre separatismo, se isso ajuda. Particularmente, eu, Fouer, eu sou extremamente sétimo com todos os movimentos separatistas brasileiros. Motivo. Eu tenho um motivo muito bom. Eles são democráticos. Muito. Movimento separatista e democrático não funciona no Brasil. porque cláusula pétrea da Constituição primeira, união insolúvel, isso não passa no Congresso. Não tem como fazer democrático. Não, 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 perdão. Eu estava me referindo à criação de novos estados. Na questão de... Não, não. É que eu digo assim, a criação de novos estados, perfeito. Na verdade, criação de novos estados, não. Divisão dos estados. Isso, exato. Você pega e a gente dá um vote kick aqui na... só o ente federativo novo. É, ou tu pega e dissolve os entes estaduais, mantém os municipais e recria os estaduais em um federativo. Faz uma confederação de cidades, alguma coisa assim, como a proposta do meu país, por exemplo. Mas, eles queriam copiar a Suíça no sistema de cantões, né? O problema que eu digo é, muito bonito, nossa, muito legal, ia ajudar bastante, porque eu conferi muitas vantagens, as desvantagens seriam muito mitigadas, e iria aumentar o potencial, por exemplo, se a gente separasse, vamos um pouquinho mais longe, a gente separa o Sul e separa para o Estado. A gente resolve fazer Santa Catarina, resolve fazer Rio Grande do Sul e Paraná. Em Uruguaiana, eu consigo acessar Santa Catarina tão rápido, quanto eu consigo acessar o Paraguai. Então, eu ganhei mais um lugar para ir. Fora que, claro, se tu faz um esquema de confederação de cidades, vamos supor que isso aconteça. E, por algum motivo, por algum motivo, o Sul fique mais barato que a Argentina, eu tenho um separatismo, eu tenho um fronteirismo mais forte ainda, porque daí eu acesso todas as cidades da região. Exatamente isso que eu pensei. Então, exatamente isso, que é o que eu falei antes. A diferença é que a gente tem agora um governo central, menos interventor, então a chance de tu ser ilameado, como eu falei, o exemplo do Brasil te ilameado, é menor. Então, a conferência de vantagens potencialmente é maior. e como o fronteirista, qualquer fronteirista é bicho filha da puta, porque um país deu uma vantagem, o fronteirista pega. Se o custo-benefício cobre, pega. Ah, vou fazer uma viagem de 360 quilômetros para encher o carro de mamba de eletrônico no Paraguai e trazer para a Uruguaiana. Vou ver o que eu preciso, o que eu preciso para entrar na Argentina. Deixa eu conferir a lei de trans. Pô, a lei de trans na Argentina, a diferença com a brasileira, é que eu preciso ter dois triângulos, eu preciso ter kit de primeiros socorros no carro, eu preciso ter um lençol branco e de preferência rolos de saco preto de lixo. Então, vamos levar três lençol brancos e essas coisas. Para quê? Porque ele diz, se tu tiver um cara com corte, essas coisas, tu tem que fazer o primeiro socorro, mas não pode pegar e fazer um atendimento para um hospitalar de trauma. Ah, o cara está com um corte na testa, está sangrando para caralho, tem um kitzinho ali para fazer uma gazezinha, uma coisa, mas não pensa que tu é um socorrista. Só um segundo aqui. Então, o que acontece? Não pensa que tu é um socorrista, não sei o que tu seja. E a outra coisa que ocorre, é o quê? Por que tu tem que ter lençol e saco preto? Pela lei uruguaia, Argentina, tu tem que pegar, e se tiver um acidente com morte, eles querem que quem está ali no, quem está prestando socorro, cubra os corpos ou com lençol ou com o saco preto na cabeça. Estava vivo, já morra asfixiado top, não tem que ficar pagando o susto, mas estou brincando. Mas, a polícia argentina é corrupta. Eles gostam de dar a mordida, que a gente chama, pegar um, ele, ah, brasileiro. Não, 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 brasileiro. Queres passar? Eu não tenho nenhum problema, mas, o cara fica assim, espera que tu dê um, dê uns 50 pila para o cara, os 2 mil pesos, que é 40 reais. O que acontece? Tu tendo tudo, o cara vai te segurar, o cara vai te deixar plantado. O que que, é também um outro plano? Ó, isso aqui, isso aqui está, está no curso, tá? Isso aqui vai estar no curso. Diferença de quem pega, já viajou pela Argentina, e já foi parado. E eu tinha um pai louco de vivo. Tu pega, é assim, é um produto raro aqui no Brasil. Cachaça. Leva o engradado de cachaça. Isso é esgarrafa. Isso é o teu seguro. Quando o policial te parar, tu abre e mostra que tem a cachaça. Cachaça está ali, está à vista. E se o policial te perguntar, tu pergunta, ah, que eu tenho um amigo argentino, não sei o que, ele gosta de cachaça. O que acontece? Tu chega e dá uma oferecida para ele. Tu não está subornando ele, ele está te pedindo mordida, tu simplesmente está dando um presente para o argentino não te encasquetar, que eles ficam te segurando ali. Entendeu? Isso é comum. Dá um presente para o policial, ele te libera. Entendeu? Porque muitas vezes ele não tem o porquê te parar. Só que como ele tem a autoridade de te parar, ele te segura. Até tu pagar. Porque se tu tivesse alguma coisinha errada, ele te dava uma multa e foda-se tu. Entendeu? Entende a ideia? Então algumas vezes o cara está te segurando. Eu acho que no Paraguai isso acontece. Mesma coisa. Inclusive a questão do lençol do saco preto igualzinho. Igualzinho. É isso que eles vão para segurar a gente, que a gente não tem. E daí o que tu faz? Eu já ouvi falar também da possibilidade de o pessoal tirar a placa da frente, né? A placa da frente. E acho que na Argentina não usa a placa da frente, não é? Mas deixa porque tu tem que usar no Brasil com a placa da frente. Tipo, faça o seu carro estar mais compliant com o máximo de regras possíveis. Tipo, ah, é um saco ter um triângulo extra. É um saco ter um kitzinho de primeiro-socorro. É, mas pô, se tu é sobrevivencialista, tu meio que já vai andar com o kitzinho de primeiro-socorro. Se tu... Se dá uma treta muito grande, por que é dois triângulos e não um? Porque tu coloca um de um lado, o Davi, e o outro do outro do carro. Então daí quem está nos dois sentidos vê que deu um acidente. E daí diminuiu a velocidade. Deixa eu... Só uma pergunta também de trânsito. Os sinais de ultrapassagem de setas são trocados, igual no Paraguai? Na Argentina são. Não confie no sinal... Eu não confio nem nos brasileiros. Não confio. Não confia, Cláudio. Não confia. Mas são trocados, sim. Então é tipo, assim, esses são os detalhes. Eu estou juntando uma compilação de tudo sobre o trânsito. São trocados? É, que normalmente eu não lembro nem qual que é. Mas, assim, se tu estiver atrás do... Tu está atrás do caminhão. Se o caminhão der o sinal para o acostamento no Brasil, ele está dizendo que está vindo o carro. Se ele der o sinal para a pista do lado, ele está dizendo que não está vindo o carro, pode ultrapassar. Na Argentina é o inverso. Então tem muito argentino que sofre acidente aqui no Brasil, porque o caminhão brasileiro não consegue ver a placa do carro que está atrás. Então ele dá o aviso normal, porque é o favor que o caminhãoeiro dá. Então o caminhãoeiro avisa, tipo, está vindo coisa e o argentino já faz assim, e entra e dá de cara com alguém, entendeu? Então normalmente o pessoal até avisa quando vai fazer viagem a longo prazo. Tem panfletinho, tem coisinha que o pessoal coloca que já é comum, entendeu? Uma dessas aí é isso, é que eles não falam dessa lei de trânsito. Se a gente é um filho da puta, eles te dizem que o sinal é trocado, mas não te dizem que tu tem que levar dois triângulos. Entendeu? Então quem é que está? Eu vou te dizer. Eu estou falando aqui agora, mas tem muito mais regra. O Alex sabe que eu já estou arranhando a superfície. Isso aqui é o básico. Não, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E eu quero fazer o compiladão. É uma espécie de uma etiqueta. Quando você é parado, quando a pessoa te fala uma coisa, ele espera que você dê uma resposta. É diferente. Não é isso não, é muito mais. Quem aqui é CAC? Alguém aqui é CAC? Eu sou CAC. Tá, então tu vai dizer que... O Alex e o Costa é CAC. Tá, eu também sou CAC. Tu foi pego com porte de trânsito em 142C com balinha NTA. Ah, tu estava indo fazer qualquer merda. Não interessa. O que tu vai falar para o policial? Tu vai falar para o policial que você estava em deslocamento para treinos e competições. Exatamente. O que tu estava fazendo? Clube de tiro. Clube de tiro. Ah, mas eu ia passar na padaria primeiro, antes de ir no clube de tiro. Fala o padaria. Não. Fala clube de tiro. Tu ia parar na padaria, comprar um sanduichinho e levar para o clube de tiro? Beleza. Tu fala que tu está indo para o clube de tiro. O que acontece? Tem muita coisa que o pessoal te pergunta. Para onde tu está indo? E tu tem, por exemplo, um documento que fala pousadas. Tá bom. Vou falar um pouquinho mais baixo. Acho que a hora... Tá bom. A Sara pegou uma virose e está começando a ficar mal. Então, vou ter que terminar um pouco mais cedo. Mas, basicamente, essa é a história que eu falei para vocês. Por exemplo, tu vai para o Paraguai, se tu tem uma carta que tu entrega para o cara e tu diz assim, vou para o Paraguai, e o cara te perguntou para onde tu está indo e tu vai dizer, pousadas, onde é que é? Na Argentina. É onde que tu está indo. Por que tu está indo? Porque eu vou cruzar para o Paraguai e depois eu vou voltar. Entendeu? Essa é a história. Sim. Quando o cara fala que tu vai para o Paraguai, ele te enche o saco porque tu não vai fazer a saída da Argentina na tua entrada. Tu vai fazer lá em pousadas. E o cara te enche. Pô, como assim? O que tu está fazendo aqui? Então, tu tem que ser claro quanto isso. E os caras fazem algumas vezes questão em falar rápido, fazem questão em ser ambíguo. Então, tu tem que meio que saber o que quer. Mas, ao mesmo tempo, se tu tiver um milindrezinho, tiver a cachaçinha, custa 12 pila. É mais barato que 50 reais. Entendeu? Vai barreira, barato. Cara, e algumas vezes pode ser até cachaça de posto. A pessoa aceita. Entendeu? Se tiver mais alguma pergunta, eu vou responder por texto. para ajudar vocês. Eu me dou por satisfeito. Muito obrigado. Eu pensei que o lance do saco preto no carro fosse para o fiscal, mano. Pode ser. Pessoal, tem alguém? A última pergunta para ser feita pelo Pó. A última pergunta. Então, acho que vou encerrar aqui agora. Pó, eu agradeço. Muito obrigado. e, em breve, vou convidar você para falar sobre os dois assuntos. O assunto da mediação privada. Eu vou querer saber depois. Um pouco mais. Justiça privada. Ah, justiça privada. Mais barato ainda. Muito obrigado, gente. Então, isso é uma das ações que eu estou fazendo para fazer nesse meio desse caos aqui. O pessoal está com medo de golpe militar, está com medo de socialismo pro Lula, está com medo de tanta miséria. 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 Eu vou encerrar a live para deparar a gravação, mas a gente vai ficar aqui com o tema livre e quem quiser conversar com o Fó ou entre si, pode conversar à vontade, viu, gente? Boa noite. Vocês podem ficar à vontade. Valeu, pessoal. Vou me retirar.